Dois, trinta alunos do segundo ano, vinte e dois gostam de português, vinte e seis gostam de matemática. Apenas dois alunos não gostam nem de português e nem de matemática. O número de alunos que gostam tanto de português como de matemática é, então, bisua, para não perder tempo, interseção dos dois. Qual é o bisu para você encontrar a interseção dos dois? É um probleminha com dois conjuntos, né? A galera que gosta de português e a galera que gosta de matemática. Então, ele está pedindo a interseção dos dois. Qual é o bisu? Soma tudo, soma tudo e subtrai do total. Esse é o bisu, soma tudo, tá? Esse símbolo aqui, soma tudo, é o somatório, soma tudo e depois subtrai do total. Aí eu vou somá-lo, vinte e dois mais vinte e seis mais dois. Então, soma tudo. Esse seria o somatório, soma tudo. Ó, vinte e dois mais vinte e seis mais dois. Vinte e dois mais vinte e seis vai dar quarenta e oito, mais dois vai dar cinquenta. Então, vai ficar cinquenta menos, qual é o total? Total é o número de alunos entrevistados, que no caso é trinta. Cinquenta menos trinta, vinte. Olhando aqui as opções, letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. E aí Obrigado.